E o Governo do Estado lançou nesta quinta-feira, no Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o aplicativo Viva Mais APP, que foi desenvolvido com o objetivo de auxiliar jovens que compõem a faixa etária que apresenta a maior incidência da doença a tirar dúvidas sobre este método de prevenção, diagnóstico e tratamento. E para falar sobre este aplicativo, convidamos o presidente da PRODAM, Márcio Silva de Lira. Márcio, bom dia, seja bem-vindo. Obrigado, tudo bem? Tudo bem. Então, Márcio, este aplicativo foi desenvolvido por quem? O desenvolvimento dele todo técnico foi feito pela equipe da PRODAM, no Amazonas, numa grande parceria com o Unicef, com a SUSAN, com a Fundação de Medicina Tropical e com um grupo de jovens que compõem o Viva Mais. Mais de 60 jovens compartilharam conosco a construção deste aplicativo. Então, o PRODAM entrou com o braço técnico e esses jovens e a FMT com todo o conteúdo e também as experiências deles para a confecção do aplicativo. E como que foi pensado na ideia de desenvolver um aplicativo que é de tão importância como a gente está no dezembro vermelho? A gente pode falar, então, um pouco a respeito disso. Exato. O aplicativo veio na seguinte esteira. O Amazonas, infelizmente, amarga um ranking muito ruim de casos entre jovens, novos casos de HIV. E também da mortalidade. A mortalidade nos jovens do Amazonas é a primeira do Brasil em casos de HIV. Então, este aplicativo é um aplicativo que usa conceitos de gamification. Gamification, nada mais nada menos, é o que a gente usa nos videogames, jovens, crianças e até adultos. Eu gosto muito de videogame. Como que isso pode ser aplicado em outras áreas que não sejam videogame? Então, um aplicativo simples, lúdico, com algumas tarefas a serem executadas, o jovem, qualquer pessoa que queira aprender, por exemplo, como usar preservativo, vai ganhar pontos nesse aplicativo. E não vai ganhar nada além disso. São pontos que ensinam, através de maneira lúdica, como se prevenir contra AIDS. E como que é que funciona todo esse aplicativo? A gente está mostrando aqui para o pessoal que está em casa como que pode ser. Então, por exemplo, o teste de vulnerabilidade. Tem algumas perguntas que você pode informar se em seus relacionamentos, por exemplo, você nunca teve relação sexual ou se teve, deixou de usar camisinha em algum momento. E aí você vai respondendo aquilo que é mais próximo ou que aconteceu com você. Ao final, você vai receber uma pontuação e um indicativo da sua vulnerabilidade. Esse indicativo da vulnerabilidade vai recomendar na hora se você está tudo bem, se você é muito vulnerável ou não. Se você for de médio para muito vulnerável, recomenda-se que você procure a unidade de saúde mais próxima. E essa unidade de saúde, no próprio aplicativo é mostrado, usando o Waze ou o Google Maps, para que você possa ir ao encontro, recomenda-se que você procure. Além disso, você pode fazer testes simples de... Só um minutinho. Então, aqui você consegue dizer as conquistas que você teve. E aí você vê que é um preservativo. Começa no nível 1, vai até o nível 2, até 1.500 pontos. E você tem algumas conquistas, né? Com conceito de gamification igual videogame. E quais são os serviços que são inclusos nesse aplicativo? Além do quiz, tem também as perguntas e respostas para você ganhar essa pontuação e gamificando. Tem também um indicativo de quais unidades de saúde você pode procurar. Daqui a algum tempo vão ter algumas dicas de como utilizar preservativo. O que mais? Tem também a rede de atendimento de saúde do Amazonas, a rede estadual. E perguntas e respostas também que vão ser incluídas com o tempo. E esse aplicativo, ele está disponível para qual plataforma? No momento, apenas para a plataforma Android, na Google Play. Mas dentro de mais ou menos sete a oito semanas, vai estar disponível também para usuários de iPhone. Ok, Márcio. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Pode ficar à vontade. Muito obrigado. A gente recomenda o aplicativo Viva Mais, na Google Play, só para usuários de Android, por enquanto. Especialmente você, vovô, vovó que está nos ouvindo agora, recomende para o seu neto, recomende para o seu sobrinho, aos pais também. Porque os nossos jovens são, no momento, os mais vulneráveis às DSTs, especialmente à AIDS, na Amazônia. Muito obrigado e um bom dia para todos.